Essa moradora do setor balneário Meia Ponte relembra o dia que o motociclista bateu nessa caçamba e morreu. Do jeito que ele bateu na traseira, ele voou por cima da caçamba e caiu lá na frente. O impacto onde ele bateu foi tão forte que afundou uma parte da caçamba. Quem presenciou o acidente disse que as faixas que refletem a luz do farol dos veículos são poucas e não estavam funcionando. Pode ser sujeira nas faixas, pode ser o tempo, está desgastado, mas todo mundo que chegava e falava que as faixas das caçambas não estão prestando. Mas a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a CEPLAN, explica que tanto a caçamba onde aconteceu o acidente quanto a outra à frente estão estacionadas em local permitido. A sinalização atende os padrões e a empresa cadastrada na Secretaria Municipal de Mobilidade. Se houve o acidente, a gente não pode, pode haver falhas humanas, da mesma forma se houvesse um veículo ali, poderia ter ocasionado com um veículo. Há muitos acidentes também que os veículos estão parados e as pessoas vêm e batem por alguma questão que a gente não sabe supor. Mesmo assim, o acidente chamou a atenção para caçambas irregulares na capital. Essa, na rua 240B, no setor Bueno, estava com licenciamento vencido desde 2009. Ela foi removida. Na rua mais à frente, a 214B, no setor Coimbra, essa outra, sem nenhuma faixa refletiva, é um perigo durante a noite. Ela também será retirada. De acordo com a CEPLAN, de janeiro a julho do ano passado, foram aplicadas 402 autuações em empresas com caçambas irregulares. No mesmo período deste ano, houve uma redução, foram 152. Segundo a pasta, por causa da intensificação das fiscalizações, muitas empresas passaram a se regularizar. A multa é em torno de R$ 1.350,00, mais R$ 280,00 do guijo e R$ 11,00 de diária. As caçambas podem ser colocadas onde um carro tem permissão para estacionar. Mas a empresa tem que ser cadastrada na SMM, deve fazer a sinalização correta e pagar pelo licenciamento, além de fazer o descarte correto do entulho, sem comprometer o meio ambiente. As denúncias de irregularidades podem ser feitas nos canais de comunicação da Prefeitura. A pessoa pode fazer, tem um aplicativo da Prefeitura, que chama Prefeitura 24 Horas, ou no site da Prefeitura tem o sistema de atendimento, arroba 156. Qualquer dos dois canais, ele vai entrar, vai ter, ele é autoexplicativo, vai colocar o endereço e vai fazer a reclamação, a fiscalização vai lá no local.